Lembrando que o cronograma de matrículas começou na verdade dia 16 de novembro para os alunos veteranos, para aqueles alunos que já estudam em alguma rede municipal de ensino. Eles precisavam confirmar então uma matrícula para o próximo ano e esse processo foi feito todo de forma presencial. Pois bem, agora nós entramos numa nova fase que é de solicitação para quem quer ingressar numa instituição de ensino da rede municipal. As vagas podem ser solicitadas já, todo mundo que deseja uma vaga, tanto em CIMEI quanto em escolas também, tá? Nesta fase, os pais responsáveis devem preencher informações pessoais das crianças no seguinte site que eu vou ler, sme.goiania.gov.br. Após esse cadastro antecipado ali, é importante que a mãe esteja com todos os documentos pessoais, tanto dela quanto da criança também, porque ela vai preencher esse cadastro, colocar inclusive ali quais são as escolas ou CIMEIs que ela prefere, né? Que essa criança estude. O cadastro antecipado é feito agora em dezembro e a próxima fase é a de validação das informações que são inseridas no sistema. Então, a confirmação da vacina, da vacina ou da matrícula que será feita no ano que vem, no começo do ano que vem. Para as escolas, a efetivação das matrículas dos novos estudantes vai acontecer a partir do dia 5 de janeiro. Então, também é preciso ficar atento a esse prazo, porque se der janeiro, a mãe não ir lá, não fizer a matrícula, não confirmar a matrícula, então essa solicitação que ela fez agora do cadastro antecipado cai por terra e aí não adiantou nada, tá? Agora, atenção, para quem quer fazer a transferência de uma instituição para outra, começa no dia 23 de dezembro e também é feita exclusivamente pelo site sme.goiania.gov.br. Não é permitida a transferência de um CIMEI para outro CIMEI, apenas de CIMEI para a escola e de escola para a escola, tá, Nayara? Certo, Michele. Agora, tem muitos pais, inclusive, relatam, né? Ah, eu não estou conseguindo acessar o cadastro, a internet... Às vezes, é porque está muito congestionado. A gente sabe que o CIMEI, a mãe, aquele pai, espera muito por essa vaga, porque há chance que os pais têm de trabalhar e deixar ali a criança num ambiente seguro e adequado para ela. Tem que ter paciência. A Prefeitura reforça isso, essa paciência de tentar várias vezes fazer esse cadastro online? Sim, é justamente isso que a Prefeitura orienta, né? Que os pais tenham paciência, mas que não deixem de forma alguma de fazer, viu, Nayara? É ir tentando, mas lembrando que também tem que apresentar todos os documentos pessoais, tanto da mãe quanto da criança, porque a mãe que trabalha fora, né? A mãe que precisa sair de casa para trabalhar, essa mãe tem atendimento prioritário. Então, entre as vagas ali que estão disponíveis, tem um percentual que é disponível justamente para esse grupo prioritário, que são as mães que precisam trabalhar. Então, é preciso ter paciência, fazer e lembre. Tem que sempre colocar três opções de instituição. Ah, mas aquela instituição é muito longe da minha casa. Coloca as que estiverem mais pertinho, seja da sua casa, da casa da avó, de algum tio, porque isso facilita bastante também na hora do processo. E aí E aí Vamos lá.